Fala, meus queridos! Tudo na paz? Bem, é madrugada agora do dia 26, a COG divulgou do nada um evento de maio aqui no Clichese Classic, tá? É coisa simples, mas bem interessante. Basicamente, no dia 27, no dia 28, no dia 29, ela vai entregar alguns itens de graça pelo correio. No caso, como a gente tem aí um fuso horário um pouco diferente do Círculo Global, esse evento começa hoje às 9 da noite, sábado 9 da noite e domingo 9 da noite, tá bom? Você vai receber em todos os dias, clube de ser prêmio de um dia, 7 tiquete heróico e 2 tiquetes de entrada em missões de outro mundo. Isso vai ser repetido em todos os dias desse evento, tá? Bem interessante, principalmente aqui pelo clube GC, que aumenta seu drop e principalmente também pelo ticket de entrada de outro mundo, né? Que no caso, a gente vai ter mais 6 para poder utilizar. Além disso, vai ter um evento de buff começando às 9 horas da noite de hoje e indo até dia 29 de maio, né? Segunda-feira, que vai aumentar aí o ganho de XP nas dungeons normais do modo história em 50%, o ganho de GP em 50% em todos os modos do jogo e 30% a mais de drop nas missões. Lembrando que esse 30% aqui comba com o clube GC prêmio. E agora que mudou, né? A questão de drop dos itens, porque saiu o modo heróico e tal. Cara, é o momento perfeito que você tem para não só aproveitar para upar mais rápido, né? Porque agora vai ter esse evento para ajudar você a evoluir, até para ter a missão lá de evolução que está tendo, mas também para conseguir o seu pet júri que você está buscando farmar nessa mudança que o jogo sofreu, tá bom? Para quem não entendeu nada, tem vídeo no canal indicando aí todas as mudanças que o Gatis Classic sofreu na última atualização, tá certo? E aqui no final, é só uma repetição da missão semanal que já foi anunciada lá no pet nos, tá bom? Então, vídeo rápido só para mostrar o que está rolando. Fiquem atentos, aproveitem o evento e é isso, tá bom, meu povo? Um forte abraço e até a próxima. Fui!